Você está acompanhando o programa Educação e Cidadania. No Educação e Cidadania de hoje, estamos falando do curso de Psicologia da Faculdade SESUSC de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, e do CEPSE, o Centro de Produção de Saberes e Práticas em Psicologia. E por isso, agora eu tenho a satisfação de receber o coordenador do CEPSE da Faculdade SESUSC, o doutor José Araujo Filho. Bem-vindo à Educação e Cidadania. Muito obrigado pelo convite. José, como é que surgiu e com que objetivo, né? Na verdade, não é como surgiu, mas como é que se firmou essa ideia de atender as pessoas carentes e, ao mesmo tempo, os alunos já irem fazendo suas práticas em Psicologia? Bom, e primeiro, todo curso de Psicologia no Brasil, ele tem por obrigação não só formar o seu aluno no nível teórico, com excelência, mas também dar uma formação prática para esse aluno sair bem preparado para o mercado de trabalho. E nós, no SESUSC, procuramos fazer isso do melhor modo possível, com maior excelência possível na qualidade da prestação de serviço, o que faz com que coloquemos os nossos usuários e pessoas que precisam do nosso atendimento em primeiro plano. Então, em primeiro lugar, vem o atendimento às pessoas que estão precisando. Em segundo plano, o efeito desse aprendizado que é, para o aluno, a experiência de ter que lidar com as situações de sofrimento psíquico das pessoas. É, exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual o tipo de demanda que surge com a clínica e também quais são as angústias psíquicas frequentes que essas pessoas que já estão em um estado de vulnerabilidade, elas trazem, não é? Certamente, o estado de vulnerabilidade contribui muito para o agravamento dos sofrimentos psíquicos. Mas, de modo geral, eu posso dizer que nós encontramos situações muito recorrentes de conflitos familiares, oriundos de situações de famílias desestruturadas, muitas vezes, ou de falta de suporte dos pais e das mães. Quando você fala em situações extremas, a gente está falando do quê? De desamparo, que é uma situação muitas vezes extremada. das pessoas terem que lidar com as situações de desamparo na vida, até mesmo as situações que são as mais graves, eu entendo assim, que são as situações de tentativas de suicídio. Nossa, também isso? Isso tem, inclusive, crescido nos últimos anos. Nós temos recebido em nossos serviços situações de tentativas de suicídio, não só em adultos, também como crianças e adolescentes, que tem acontecido recentemente um alto índice de aumento quanto a isso. Nossa, que informação mais triste. Triste. Triste, não é? Certamente, muito triste. Difícil. E como é abordada a questão que envolve mulheres em situação, submetidas à situação de violência? Então, essa situação é uma situação da maior importância porque em Santa Catarina tem aumentado recentemente a violência contra a mulher. Os índices estatísticos têm indicado isso. E nós resolvemos esse ano não só fazer o que nós já fazíamos, que era atender as procuras espontâneas para o nosso serviço, mas nós abrimos um projeto de acolhimento às mulheres em situação de violência para elas poderem conversar entre elas, trocar informações entre elas e também encontrarem apoio entre elas. Nós temos uma equipe hoje de alunas que propuseram esse trabalho, estão desenvolvendo esse trabalho junto ao Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis. Então, deixa eu fazer para o senhor duas perguntas que eu acho importantes. Como é que toda essa diversidade de situações, elas impactam nos estudantes? Quer dizer, ele vai fazer psicologia, pô, quero me formar em psicologia, beleza e tal. E nesse dia a dia ele vai vendo a real problemática das pessoas? Eu diria que esse é o momento decisivo da formação do aluno. Porque o aluno, durante os três primeiros anos do curso, ele praticamente estuda as teorias de psicologia e os modos de abordar as situações de conflito psíquico e de sofrimento psíquico. Quando eles chegam no quarto ano, eles começam a ter a experiência prática com as situações reais de sofrimento da população, principalmente da população em vulnerabilidade. Então, no quinto ano, o aluno já está mais amadurecido e certamente, para ele, as situações são desafiantes, são de experiência e são de preparação para qualificá-lo melhor para ele poder sair dali como profissional em condições de responder as demandas adequadamente da sociedade. E a outra questão que eu queria ver com o senhor é como a arte, a cultura, a cidadania, elas podem direcionar os usuários, as pessoas que sofrem também nessa questão da doença mental. Nós temos um projeto de cultura, arte e cidadania na faculdade que já vem há mais ou menos três anos, que é um projeto em parceria com a Associação Alegremente, que é uma associação de usuários, de pessoas que sofrem de transtornos psíquicos severos e persistentes. E nós temos colhido ótimos resultados na medida em que eles começam a expressar os seus conflitos através de situações em que eles criam arte, em que eles refletem sobre a sua cidadania, sobre a sua condição de vida na sociedade e que eles podem também aí produzir cultura. Isso tem trazido ótimos benefícios para a sua vida cotidiana. Existe, assim, uma seleção das pessoas que queiram buscar esse tipo de atendimento ou vocês já selecionaram? São pessoas, assim, em risco? São pessoas que não têm, assim, digamos, nenhuma possibilidade de atendimento psicológico? Então, no projeto de arte, cultura e cidadania, existe já uma parceria com essa associação que encaminha as pessoas para o nosso trabalho. Já na clínica escola, onde nós atendemos junto com os nossos alunos, supervisionado por uma equipe de professores à comunidade, nós temos dois modos de trabalhar essa situação. Primeiro, uma demanda espontânea que nós acolhemos no pronto atendimento. Ou seja, uma pessoa, quando ela está, por exemplo, em uma situação de uma crise de angústia ou uma situação de pânico, ela pode nos procurar e nós vamos acolhê-la imediatamente. E a outra situação é quando a gente tem uma fila de espera, uma lista de espera enorme, a gente procura fazer uma triagem para ver quais são as situações que requerem atendimento mais imediato de nossa parte. Doutor José de Araújo, muito obrigada por sua participação e presença aqui na Educação e Saudaria. É um prazer estar com vocês aqui. Que aula! Muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês. Depois do intervalo, o assunto vai ser o evento Beatles pela Vida, um show realizado em parceria com a Escola de Música Rafael Bastos desde 2016, para arrecadar fundos para o Ajo Cepom. A gente já volta. tchau, tchau! E aí